A partir de hoje, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, será aberto ao público em geral, dando continuidade à celebração dos 200 anos da Independência do Brasil. O museu que foi todo restaurado e ampliado, o público poderá visitar 12 exposições, 11 de longa duração e ainda a amostra temporária Memórias da Independência, aberta por quatro meses. Para visitar o museu, é preciso fazer agendamento. Mais informações no site do museu e até o dia 6 de novembro, os ingressos serão de graça.